Vou passar a palavra agora ao doutor Guilherme Guimarães Feliciano, que é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, juiz titular da Vara do Trabalho Tabaté, livre docente em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP, doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Ana Matra, e aí depois eu faço os pedidos, e coordenador da pós-graduação de Direito e Processo do Trabalho da Universidade de Taubaté, que nos brindará com uma pequena parcela dos seus conhecimentos, falando sobre o funcionalismo radical e o que essa enigmática expressão pode significar e tem a ver com o que nós estamos abordando aqui nesse painel. Tenha a palavra, meu amigo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de fazer alguns agradecimentos, muito rápidos. Primeiro, ao meu querido amigo, desembargador Jordani, por me convidar para, mais uma vez, ocupar aqui esta tribuna e poder falar em casa. Não é? É muito bom, é muito gostoso poder falar para amigos e poder falar em casa. Então, eu fico muito feliz. Há algum tempo eu não vim ao Congresso e isso me traz muita satisfação. Então, convidem-me sempre, que é um grande prazer realmente vir aqui. E, em segundo lugar, agradecer também ao desembargador Jordani, porque este tema, bem ou mal, é um tema compartilhado. Esta ideia, nós dois temos maturado já há algum tempo, desde uma sexta-feira em que nós falamos, palestramos juntos, na Unesp, em Franca, o colega Eliane estava lá. Começamos a maturar esta ideia e aqui, digamos, estão os primeiros frutos desta maturação. Eu dizia agora ao colega Jorge que eu sequer vou falar muito de dano social. A minha preocupação aqui será, sobretudo, trazer aos queridos colegas, aos advogados, aos membros do Ministério Público, aos servidores presentes, uma outra visão metodológica. Porque, até diante das coisas que a doutora Frazão nos apresentou aqui, eu faria a seguinte indagação, ou eu próprio me indagaria nos seguintes termos. Mas, quando nós trazemos para o direito do trabalho institutos do direito civil, como é a responsabilidade civil, os critérios, os paradigmas serão necessariamente os mesmos? Quando eu trago para o direito do trabalho ideias que são exteriores a ele, como a própria ideia de dumping, que a professora examinou aqui, com toda a sua dificuldade de mensuração, etc., será que os critérios para, digamos, a operacionalização deste conceito, será que a instrumentalidade deste conceito há de ser rigorosamente a mesma? Ou o direito social tem peculiaridades que permitem, e aí os senhores começam a entender o título da fala, que permitem funcionalizar o sistema jurídico, ou o subsistema jurídico. Os senhores vão ver aí que há até um subtítulo, pensar o direito social na perspectiva dos outputs. Aqui os senhores já, os que gostam mais de sociologia jurídica, talvez já estejam se identificando. Estamos falando aqui de um autor chamado, que não é o Guilherme Feliciano, que chama-se Talcott Parsons, que exatamente pensou o direito ao sistema jurídico a partir da perspectiva dos inputs e dos outputs. Na visão evidente para todos nós de que o sistema jurídico, esta expressão é do professor Klaus Willen Canaris, é um sistema aberto e móvel. E, portanto, a dogmática, que é apenas o mapeamento desse sistema, tem de, igualmente, ter uma certa mobilidade. E mais do que isso, e por isso eu começo a tratar nesta perspectiva. Quando nós utilizamos institutos, regras, princípios do direito, de tal maneira a fazer com que o sistema não atenda à sua finalidade social, eu posso dizer que há, no mínimo, uma grande disfuncionalidade. Há uma disfunção que deve ser examinada e deve ser tratada. E aqui, vejam, não há neste meu discurso, nesta minha retórica, nada muito axiológico, não estou dizendo aqui de valores morais, da bondade do ser. Estou falando estritamente em funcionalidade, estou trazendo um discurso pragmático. Se nós criamos e convivemos com o sistema jurídico, ele tem de ter utilidade. Bom, vamos pensar na nossa dogmática jurídica atual e nos seus valores-força, alguns que são exatamente objetos do painel. Vejam lá. E eu vou, obviamente, desde logo me concentrar naquilo que mais interessaria a uma visão restritiva do direito do trabalho, na perspectiva de que há valores jurídicos, e de fato há, e ninguém negará isto, há valores jurídicos que apontam em outra direção. Diz o artigo 5º, no inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Diz lá o artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, mas eu nem grifei. E na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, observado os seguintes princípios, propriedade privada, livre concorrência, se nós fôssemos um pouco além, promoção da microempresa ou da pequena empresa. Ainda no parágrafo único do 170, que me parece que é o locus mais favorecido do princípio da livre iniciativa na Carta Constitucional. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Sabem os senhores que a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, hoje está subjúdice. Foi levada ao Supremo Tribunal Federal, em sede de agravo regimental, e agora está sendo discutida, já com repercussão geral, na perspectiva deste preceito. Mas onde está na lei, em uma perspectiva de estrita legalidade, onde está na lei a proibição para que o empresário terceirize atividades fim? Não está na lei. E se não está na lei, esta súmula está, indevidamente, por meios desviados, porque quem deve legislar é o parlamento, impondo aos empresários uma conduta que não decorre da lei. Vejam que é uma leitura até simples. Se nós formos, sem nenhum tom pejorativo, simplistas, a decorrência é esta mesmo. Para falar do que a professora Frazão referia aqui, o artigo 47 da lei 11.101, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica e financeira do devedor, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e estímulo à atividade econômica. E para não dizer que não falei de flores, para sair um pouquinho do direito material, vamos pensar isso daqui. porque também é algo que, não raro, aparece muito mais como obstáculo do que como garantia. Aos litigantes, em processo judicial administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Muito bem, então vamos pensar. Ok, direito de propriedade, livre iniciativa. Portanto, eu posso desempenhar a atividade econômica livremente. E agora, apenas para contextualizar, vou colocar algumas imagens, algumas são fortes. O direito de propriedade autoriza isto? E a livre iniciativa? Trabalho infantil, não é? Autoriza isto? Não estou discutindo aqui, eu poderia falar em trabalho degradante, mas não estou discutindo sequer a voluntariedade da situação. Ou seja, supor, posso supor, que o trabalhador está lá porque quer. Mas, assim, supor, me permite dizer que a livre iniciativa chega a este ponto? Aqui, esta é uma foto que eu trouxe, porque me lembra, inclusive, algumas fotos relativas a Nuremberg, desculpem, a Auschwitz. Os senhores vão encontrar algumas fotos em que a disposição das pessoas nos trens, nos vagões, lembram muito esta foto, que são trabalhadores brasileiros, boias frias. Este aqui foi até utilizado pelo IT, trabalho infantil. Aqui, uma autuação feita em loco, pela Polícia Federal, também redução à condição ao laudo de escravo. Agora, algumas imagens mais fortes, que eu nem vou deixar por muito tempo. Aqui, já da OIT, isto, no Níger, vejam, e aqui, inclusive, vão ver aí na referência, por conta de tradições religiosas, e pela ordem de um líder religioso que entende que as crianças devem trabalhar. Aqui em Niaméi, 600 pessoas trabalhando nessas condições, dormem, inclusive, no local, para, de manhã, reiniciar a sua atividade. Então, será que a livre iniciativa, o direito à propriedade, me permite ir até este ponto? Para falar, apenas, muito rapidamente, do contraditório, porque talvez até isto permita que nós, de fato, entendamos melhor o ponto onde eu quero chegar. Aqui eu trago algumas notícias, estão pequenas, mas eu vou ler o principal, algumas notícias que vêm do Superior Tribunal de Justiça, do site do STJ. Aqui, por exemplo, uma referência aos embargos no Recurso Especial 818-815, em que o ministro Félix Fischer, naquele caso do massacre de Carajás, disse textualmente, a interposição descabida de recursos acaba por configurar abuso do poder de recorrer. E depois adiante, é evidente a intenção da defesa em prolongar indefinidamente o exercício da jurisdição criminal, com petições desprovidas de qualquer razão e notoriamente incabíveis. Aqui outros exemplos, alguns são curiosíssimos, se vocês procurarem nos registros do STJ, vão encontrar lá um caso que foi classificado assim, reconsideração, o pedido que o advogado fez, foi de reconsideração de despacho nos embargos de declaração, no recurso extraordinário, no agravo regimental, nos embargos de declaração, no agravo em recurso extraordinário, no recurso extraordinário, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, do agravo de instrumento. É inacreditável. Contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Esta aqui também é ótima. Embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, do recurso especial. É cômico. Então, vejam, os senhores, e aí até, aqui uma outra referência, agora no Resp 949-166, do ministro Mauro Campbell, que me pareceu muito oportuna. Dizê-lhe o seguinte, era uma condenação da União em litigância de má fé. Dizê-lhe o seguinte, enquanto reinar a crença de que esses tribunais podem ser acionados para funcionar como obstáculos dos quais as partes lançam mão para prejudicar o andamento dos feitos, será constante no dia a dia o desrespeito à Constituição. Como se não bastasse, as consequências não param aí. Aos olhos do povo, essa desobediência é fomentada pelo judiciário e não combatida por ele. Aos olhos do cidadão, os juízos passam a ser inimigos e não engrenagens de uma máquina construída unicamente para servi-los. O que me volta ao ponto inicial. Qual é a serventia do direito em contextos como esse? Eu posso utilizar esses conceitos, ou se quisermos pensar, nos termos do sistema, esses princípios, essas regras, esses institutos, de maneira a paralisar o sistema, a torná-lo ineficiente? Os senhores podem estar pensando, bom, mas a conclusão é óbvia. Não. Não precisaria nem passar essas imagens todas. Então, mas como construímos isto? Como encontramos esta medida? Bom, isto já foi discutido em algumas outras searas. E aí eu apresento aos senhores esta ideia do funcionalismo jurídico. Esta ideia, portanto, de pensar o sistema jurídico, não apenas na perspectiva dos inputs, que são todos aqueles princípios, aquelas garantias, muitas das quais a professora Frazão mencionou aqui. É claro que aquilo é relevante, é claro que nós temos ali um alicerce fundamental, mas o sistema jurídico, e aqui no que nos interessa o subsistema jurídico laboral, tem de ser pensado também na perspectiva dos outputs. O que é que vai sair daí? Porque jurisdição sem conteúdo, jurisdição formal, jurisdição apenas para dizer, olha, resolvi o seu problema, julguei improcedente, resolvi o seu problema, extingui sem resolução de mérito, o problema continua ali. Na improcedência, se há de fato um litígio sociológico que vai se prolongar, aquela sentença não serviu para nada, mesmo julgando improcedente. E a máquina foi movimentada absolutamente sem função. portanto, vejam que quando nós pensamos em direito, e não apenas direito de trabalho, há uma dimensão científica que nos reporta aos inputs, aos princípios, às regras, à estrutura científica do direito, e eu tenho a dizer aos senhores, eu tenho certas dúvidas a respeito do caráter científico do direito. eu não afirmaria aqui, peritoriamente, que o direito é uma ciência. Mas eu dou ao direito, permitam-me isto, o benefício da dúvida. Talvez seja. Talvez seja. Agora, seguramente, ele não pode ser só isto. Seguramente, ele não pode ser só isto. Então, há uma dimensão pragmática que diz respeito a esses outputs, a essas consequências. Quem melhor trabalhou com isto na contemporaneidade foi um sociólogo do direito chamado Nicholas Luhmann, que tratava exatamente do caráter ambivalente do direito e dizia, há de haver um equilíbrio, um ideal de equilíbrio entre a dimensão científica, então, ele tampouco negava o caráter científico do direito, mas também a dimensão pragmática, porque o direito tem de ser funcional. Se a Constituição elege uma série de princípios que são os valores máximos, naquela perspectiva Alexiana, de Robert Alexey, pensando os princípios que são, digamos, a primeira roupagem dos valores no campo do direito, se são mandados de otimização, isto há de ser perseguido, mas não apenas pelo poder executivo e pelo poder legislativo, também pelo poder judiciário. E, portanto, isto tem, de alguma maneira, tem de interferir no modelo de interpretação, de compreensão do direito. Então, vejam, quando nós falamos em dogmática jurídica, estamos sempre pensando em conceptualismos e estruturas formais, mas há também, e me perdoem aqui o uso dessa expressão, que é da tradição marxista, mas eu não achei nenhuma melhor, o direito também precisa ser pensado como praxis. ou seja, qual é a dimensão pragmática desta teoria, como ela funciona e que resultado ela traz, sem perder a dimensão científica. Vejam, eu não estou pregando, até aí a referência final, uma juristocracia. Há uma obra ótima a esse respeito, de um autor norte-americano chamado Hans Hirsch, e que é exatamente Juristocracy. Ele exatamente, Hirschel, exatamente discute isto, para onde se caminha a humanidade com uma judicialização tão intensa da política. Ele fala, obviamente, do caso norte-americano, mas serve para nós também. Dizer que nós, juízes do trabalho, somos ativistas, chega a ser piada. Ativista é o Supremo Tribunal Federal. que, por meio de decisões, já disse como é que se usam algemas, como é que é a experimentação com células-tronco embrionárias, o que acontece com o feto anencefálico, como é que se se dividem as reservas indígenas, tudo que se delimita nas reservas indígenas, tudo isso foi dito por decisão judicial. E eu não acho que há erro aqui, porque, numa perspectiva dinâmica do checks and balances, o juiz tem, sim, também um papel como agente político de concretizar princípios. E, para isso, ele tem de perceber a dimensão consequencial. E aqui cito uma autora espanhola, Maria Luz Castane, que diz isso. Quando os juristas começam a despojar o direito de qualquer conteúdo extra-jurídico para aplicar como uma regra em abstrato as premissas que são proporcionadas pela dogmática, corre o perigo de que o juiz se aliene da realidade e da sociedade da qual faz parte. Por outro lado, quando os juízes, no afã de ponderar determinadas consequências de seus julgados, que entendem, que avaliam como desvaliosas, seguiam exclusivamente por suas apreciações pessoais, o sistema jurídico perde previsibilidade, tanto para o conjunto de cidadãos como para os demais sujeitos do sistema, advogados, promotores, defensores. Perfeitamente, equilíbrio. Então, Luhmann, pensando a partir dos pressupostos que já haviam sido construídos por Talcott Parsons, passa a apresentar esta perspectiva funcionalista, com a seguinte premissa, a dogmática, ela não esgota o sistema jurídico, embora muitas vezes pareça que aquilo que nós aprendemos nos bancos das faculdades seja aquilo o direito. Não, o sistema jurídico tem potencialidades próprias que podem ser descobertas por diversas dogmáticas. Portanto, a dogmática, eu disse antes a vocês, é o mapa, mas ela não é o terreno. Ou mais do que isso, aí a expressão é do próprio Luhmann, a dogmática governa o sistema, mas ela não exaure o sistema. então a nossa questão é, e temos de admitir isto sem resistências, temos de admitir isto sem escandalização, a dogmática é aquela que deve estar adequada à funcionalidade do subsistema. Portanto, a nossa questão é qual dogmática? Haverá sempre uma escolha. trabalhando esta ideia, Luhmann pensou, então, vejam que, volto a dizer, não há aqui absolutamente nada na perspectiva de um pensamento de esquerda, é quase que uma construção puramente formal, mas lógica. Não se pode discutir isto. Faz sentido. diz ele, o direito, no final das contas, pretende generalizar e estabilizar expectativas de comportamento, ou seja, eu preciso ter alguma segurança de que quem está ao meu lado fará aquilo que legitimamente eu posso esperar que ele faça. É o chamado princípio da confiança. Portanto, eu tenho aqui, de fato, e também não estou negando isto, um elemento de previsibilidade que o direito busca, mas nós também temos de considerar o ambiente, e o ambiente é de complexidade. Quanto mais complexo o ambiente, menor a previsibilidade. Ora, pensando o direito do trabalho hoje, isto faz até sentido para nós que conhecemos ou que estudamos o direito do trabalho lá atrás, quando ele era mais simples, de fato, quando as competências não eram tantas na justiça do trabalho, e nós que o estudamos agora. É curioso perceber como, de fato, esta expressão também vem da obra lumaniana, como, de fato, o direito se complexificou, ele se tornou mais complexo. E, neste processo de complexificação, garantir alguma previsibilidade na perspectiva dos valores escolhidos pela Constituição, exige também uma certa plasticidade na dogmática. Aí, a história dos inputs e dos outputs. Diz Luhmann, se um sistema, ou melhor ainda, se uma dogmática é basicamente pensada pelos inputs, o acento está no passado, naquilo que se viu, naquilo que já se consolidou, e, portanto, vejam que perigoso. Há uma relativa indiferença para com as consequências da decisão. Por outro lado, e aí apenas para dizer a vocês, a dogmática de feitio liberal, esta, do juiz, boca da lei, esta, que o saudoso professor Ovidio Batista dizia ser do more geométrico, das subsunções, daquela ideia de buscar o fato e aí procurar na lei onde é que ele se encaixa, e uma vez encaixado, dizer, resolvi a questão. Como uma vez me disse um advogado amigo meu, que tinha um caso extremamente complexo, e que antes era julgado, vou até dizer o quê? Dizia a respeito àqueles planos de previdência complementar vinculados ao contrato de trabalho, que antes eram julgados pela Justiça do Trabalho, e a partir da decisão do STF, passam a ser julgados pela Justiça Estadual. A questão estava com o desembargador para a relatoria, ele vai até o desembargador, expõe todo o problema, todo o drama pelo qual passava o trabalhador, etc., e ouve o seguinte, o senhor perdeu tempo, eu até me comovi com o que o senhor disse aqui, mas o senhor tem de entender que eu não faço o direito, eu só aplico a lei. Esta visão aqui. Eu digo aos senhores, o juiz também faz o direito. Aliás, não sou só eu a dizê-lo, não é? A tradição anglo-saxônica tem até a expressão Judd made law. O juiz não é só um repetidor da lei, mas, neste âmbito de dogmáticas basicamente dominadas pelos ímpetos, predomina o nível de abstração, predomina o raciocínio por subsunção. E há também dogmáticas baseadas exclusivamente em outputs. e aí eu terei, muitas vezes, distorções. Buscar o output, de todo modo, buscar o equilíbrio, significa buscar a função crítica do direito, a função reformadora do direito, a função promocional do direito. Aqui já há outros raciocínios, como os raciocínios por ponderação, aqueles que se usam nos chamados hard cases, nos casos difíceis, cada vez mais comuns no dia a dia da justiça do trabalho, em que se vai discutir o direito à privacidade, em que se vai discutir revista íntima, em que vai se discutir monitoramento audiovisual do trabalhador, são hard cases. E eu não tenho como resolver esses problemas na perspectiva da subsunção, onde é que encaixa. Aí eu preciso, sobretudo, pensar a questão das consequências. Aqui, obviamente, predomina o nível da solução, da solução para a lide sociológica. Bom, como é que isto aparece no direito penal? E aí eu já passo para exemplos no direito do trabalho. É claro que eu vou dar aqui só exemplos. Apenas para que saibam, isto é algo que eu já estudo há algum tempo na Universidade de São Paulo. Nós temos uma cadeira lá, que eu até divido com o professor Romero, que falou para os senhores ontem, o professor Romero responde pela segunda cadeira, eu respondo pela primeira, mas é a mesma disciplina. saúde, trabalho e ambiente, novos rumos para a regulamentação. Eu cuido, digamos assim, da parte geral. E na parte geral, nós já iniciamos esse estudo com os alunos na perspectiva, que é a que eu traria a vocês como exemplo, da chamada imputação objetiva. que diz respeito também a uma teoria gestada no âmbito do funcionalismo. Mas eu já digo disto daqui a pouco, apenas para posicioná-los quanto a isto aqui. Como é que o funcionalismo começa a ser discutido no direito, no direito penal? Klaus Roxin, que é um autor alemão, passa a apresentar a sua dogmática com a seguinte premissa. Esta formalidade científica absoluta do direito penal está matando o direito penal. E eu não estou falando aqui a vocês de um direito penal paleorrepressor, ferra-bras, nada disto. É apenas a perspectiva de que o direito penal estava se tornando um subsistema meramente simbólico. coisa que os senhores veem por aí. Podem ver no Brasil, não é isto? Nós tínhamos uma previsão na Constituição de 88 para uma lei dos crimes hediondos. Aí há o sequestro de um importante empresário ligado ao ramo dos supermercados, não é isto? Aí, em função disso, o Congresso se agita, lei dos crimes hediondos. Mas aí não havia o homicídio. Só que acontece o assassinato de uma atriz famosa, de uma televisão também muito conhecida, por um colega ator. Sabem de quem eu estou falando. O Congresso se agita e o homicídio qualificado se torna crime hediondo. Depois houve, em governos passados, aquela questão dos remédios de farinha. Lembram-se? Sai no Jornal Nacional, etc. O parlamento se agita, falsificação de remédio torna-se crime hediondo. Isso é uma legislação penal simbólica. Ah, meu Deus, tem um problema. O que nós vamos fazer? Vamos dar uma lei penal. Porque aí todo mundo fica feliz. E essa legislação simbólica é sempre incoerente. Então, hoje, homicídio simples não é hediondo. Mas falsificação de cosmético, que é um parágrafo ligado à falsificação de remédio, é crime hediondo. Vai entender? Então, esse é um tipo de modelo absolutamente ineficaz. Portanto, Klaus Ruxin propôs. Vamos buscar dimensões mais pragmáticas. Vamos trazer para o direito penal premissas de política criminal. Com que perspectiva? Proteção aos bens jurídicos mais relevantes, aos valores primordiais previstos na Constituição. O direito será funcionalizado para isto. Um outro autor, também alemão, Ginter e Jacobs, traz a mesma ideia, mas ainda com um radicalismo maior. Por isto, é de Jacobs a expressão, ou a ele se atribui a expressão funcionalismo radical. Na verdade, funcionalismo radical, sobretudo, aos críticos dele. Mas isto acaba se assimilando. O que é este funcionalismo radical? Ele vai um pouco além de Ruxin e diz, o delito é a quebra da confiança da sociedade provocada pelo indivíduo. Ou seja, é a máxima frustração daquelas expectativas socialmente legítimas que nós víamos a partir de Nicholas Luhmann. Ele textualmente diz que a sua tese é construída a partir de Luhmann. Então, a necessidade de uma prevenção geral positiva, que é mais do que aquela prevenção geral negativa que nós estudamos nos bancos da faculdade. Aquela história de que, bom, pune-se porque, em primeiro lugar, ele será punido e nunca mais fará. Em segundo lugar, porque eu, vendo que ele será punido, também não praticarei o delito. Ou seja, é quase a presunção de que todos estão, em princípio, tendentes ao delito. Vamos escolher alguns bodes expiatórios para que os outros não delinquam. O que Jacobs diz é que não há que ser mais que isto. A aplicação do direito deve ser a afirmação dos valores jurídicos em vigor. Não simplesmente conduzir os comportamentos pelo temor, mas pelo valor. Afirmar os valores que estão no direito. E, no limite, e aqui há muita crítica, ele chega a desenvolver aquilo que os senhores provavelmente já ouviram falar, que é denominado o direito penal do inimigo. Então, ele faz uma distinção entre direito penal do cidadão e direito penal do inimigo e diz certas pessoas absolutamente sequer se integraram à sociedade. Elas, de modo reiterado, grave e organizado, atacam os valores que a sociedade elegeu. Então, para essas pessoas, vejam a que ponto chega, para essas pessoas, as próprias garantias podem ser relativizadas. Haveria um direito penal especial para pessoas que, de fato, não se integraram à sociedade. Portanto, nesta perspectiva, não fariam jus ao direito penal do cidadão, que é esse direito clássico que nós conhecemos. Esse direito penal do inimigo traria o quê? Antecipação da tutela penal para alcançar atos preparatórios e situações de perigo. Tem sido muito comum nos contextos de terrorismo, para que não se chegue, obviamente, ao ponto final. Agravemento de penas e relativização de direitos e garantias nos planos material e processual. O Brasil já tem isso. Interceptação telefônica. A possibilidade de que um policial se infiltre em uma organização criminosa e, por algum tempo, conviva com esta organização, inclusive participando da prática de crimes. Desde que, com isso, ele consiga, depois, finalmente, levar às barras dos tribunais aqueles que são os mentores da organização e não apenas os executores, os braços. Isto é admitido com uma série de relativização de garantias. Bom, eu sequer estou dizendo aos senhores que eu concordo com o direito penal do imunismo. O parlamento norte-americano concordava. O Patriot Act, que até foi notícia recentemente, porque não foi prorrogado, exatamente trazia esta visão de mundo. Eu nem vou lhes dizer que eu concordo com isto. Acho que há muitas coisas aqui discutíveis, mas o que eu preciso lhes dizer é se esta relativização se dá até mesmo no âmbito do direito penal com uma relativa aceitação na perspectiva da funcionalização do subsistema, por que é que o direito do trabalho, que também tem as suas finalidades, precisa ser absolutamente fiel aos institutos segundo a dogmática civilista? E aí eu trago a vocês, a partir desta visão de mundo, desta interpretação, o que já se tem construído em torno de um funcionalismo que possa ser trazido ao direito do trabalho e trago uma hipótese de aplicação, que, como eu disse a vocês, é algo que tem sido estudado por nós na Universidade de São Paulo com o pessoal da pós-graduação, dos mestrados e doutorados. Responsabilidade civil do empregador por acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Vou apenas lhes dar rapidamente, vejam, há coisas mais complexas, mais sofisticadas e que exigiram, inclusive, mais tempo para explicar. Eu vou tentar apenas dar algum norte de como isto aqui pode funcionar e funciona bem, ou seja, não é só teorizar, isto tem, de fato, consequências. Esta ideia de imputação objetiva, que tanto é construída no direito penal pelo Klaus Roxin como pelo Guinter e Jacobs, a meu ver, e isto há algum tempo eu já tenho demonstrado, ou penso que tenho demonstrado, isto pode ser trazido ao direito do trabalho. É apenas o funcionalismo atuando agora não no subsistema penal, mas no subsistema laboral. Esta ideia de imputação objetiva vem da própria filosofia do direito de Hegel. Então, é interessante dizer isto, Hegel fazia uma distinção entre causalidade e imputação. Veja, até está ali, entre causalitet e zurernung. Causalitet, causalidade, zurernung, imputação. Eu posso causar alguma coisa, mas aquilo pode não me ser imputado. Então, parte-se daí para dizer o fundamental, na verdade, e agora os senhores percebem no que isto se liga à questão da responsabilidade civil patronal em caso de acidente, o fundamental, na verdade, é este nexo jurídico, esse nexo nomológico, normativo, que se chama de imputação. A causalidade muitas vezes não está presente e nem precisa estar. Querem ver? A própria professora Frazão, aliás, fez esta menção com muita felicidade na questão da culpa. Nós vemos aí muitos tribunais que, inclusive, se apegam mais à ideia da responsabilidade subjetiva e aí as construções todas em torno da identificação da culpa. A culpa é um elemento subjetivo. Pelo menos, historicamente, foi construído assim, de modo que eu não posso dizer a culpa da empresa, o dolo da empresa, eu preciso ter ao menos um preposto pessoa natural para dizer este aqui violou um dever objetivo de cuidado, este aqui agiu com a intenção de provocar o dano. Não dá para dizer simplesmente não há PPRA e, portanto, a empresa agiu com culpa. Não é simples assim. Também, mas isto não diz respeito à imputação. Também com relação à causalidade, vejam, senhores, isto, os penalistas aprenderam bem antes do que nós. o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, estabelece a responsabilidade daquele que tem por lei uma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. O melhor exemplo, os pais têm dever de cuidar e vigilância em relação aos filhos. E, por força do artigo 13, podem responder por crimes comissivos por omissão. Então, imaginem o seguinte, o pai assistindo à televisão percebe que o filho está se encaminhando para a piscina, mas ele fica assistindo à televisão. O filho cai na piscina e começa a se afogar. Ele fica assistindo à televisão. O filho morre afogado. Ele responde penalmente? Responde porque ele tinha dever de cuidar e de vigilância. Agora, qual é a relação de causalidade e causalidade? Dimensão fenomenológica. Dimensão físico-naturalística. Terceira lei de Newton, ação e reação. Qual é a relação de causalidade entre o agir ou o não agir do pai e a morte? Do ponto de vista físico, nenhuma. A criança foi com as próprias pernas, caiu na água e se afogou e morreu por asfixia decorrente de afogamento. Isto é que vai constar ali do atestado de óbito. Nada do que o pai fez deu causalmente resultado morte. Então, por que ele responde? Se a gente sempre aprende a pensar que, num caso de direito penal, eu preciso ter a ação, a omissão, a conduta e o nexo de causalidade. Porque não tem nexo de causalidade aqui, não tem mesmo, isso os penalistas já entenderam. O nexo é normativo. bom, e o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver conosco. De novo, a empresa não produz o PPRA, não tem o PCMSA. Há acidentes. Será que eu vou estabelecer aqui, eu consigo estabelecer um nexo causal entre a omissão e o acidente? Este nexo é normativo. E muitas vezes isso é encaminhado para o perito e o perito ele dirá, sim, muito bem, do nexo de causalidade entre o acidente e os danos suportados, aí não há dúvida, mas entre a conduta da empresa e o resultado não tem nexo causal. Esta imputação é normativa. Haverá casos em que sequer a perícia será necessária. Diferente se for conduta comissiva, aí geralmente eu terei nexo causal, mas nas omissivas não. Pois bem, a partir disto, portanto, nós passamos a pensar a questão da responsabilidade civil patronal por outros paradigmas mais funcionais para o caso. Para citar apenas os diácobos, que me parecem os mais adequados, ele trabalha com quatro instituições jurídico-penais, que na verdade eu chamo de postulados. Primeiro, existe um risco permitido. Segundo, existe uma proibição de regresso. Terceiro, existe um princípio da confiança. E quarto, existe uma competência da vítima. Querem ver como isto resolve algumas coisas para nós? Existe um princípio da confiança. Diz o professor Luiz Greco, falando de ácobos. Os indivíduos confiam que os outros cumprirão seu papel socialmente instituído, formando uma relação de confiança mútua entre todos os componentes da sociedade. Exemplo e graça, o pedestre que atravessa a rua quando o sinal está vermelho, confia que os motoristas permanecerão parados, até abrir o sinal, havendo tempo para a travessia. Bom, no que é que isso nos interessa? De novo, nos interessa porque nós teremos que discutir o seguinte, quais são as legítimas expectativas do trabalhador em relação ao seu emprego e à empresa a qual ele está integrado? Quais são as suas legítimas expectativas? E aí o próprio Iacobs faz uma distinção que eu cito rapidamente entre competências em razão de organização que tem um caráter mais restrito. Se eu, por exemplo, criar risco para alguém, mas se eu criar este risco, eu sou responsável pelos resultados que decorrerem desse risco, e competências em virtude de instituição. aqui o leque de responsabilidade é muito maior porque a lei me atribui aqueles deveres acessórios de modo que mesmo que eu não provoque o risco, como foi o caso daquele pai, mesmo que eu não provoque o risco, eu poderei ser responsabilizado. Bom, se isto vale até para o direito penal, como não valeria para o direito do trabalho? Os princípios de imputação são basicamente da teoria geral do direito, tanto é que vem de Hegel, da filosofia do direito. Então, percebam, se eu estou falando da relação entre empregado e empregador, o chamado rol, a expressão é de Jacobus, aquele rol de deveres e obrigações do empregador em relação ao empregado, gerará deveres, competências, decorrentes de organização ou de instituição. Esta resposta resolve uma série de problemas. competência em razão de instituição. Por quê? Porque em todo contrato de trabalho, os senhores sabem disso melhor do que eu, está lá uma obrigação inerente, que eu digo nem ser obrigação, é um dever acessório dentro da linguagem que se usa em boa fé objetiva, dever de indenidade do empregador. Portanto, o empregador tem este dever, de modo que, mesmo que ele, muitas vezes, não cause o risco, doloso ou culposamente, ele terá de responder. Não se trata aqui de, eu sempre brinco com os meus alunos na pós-graduação, não se trata aqui de demonizá-lo. O empregador pode ser o próximo santo a ser canonizado. Mas se o ambiente de trabalho em que ele produz está desequilibrado e diante disso decorre um acidente, o empregador terá de indenizar. Ponto. e nem por isso deixará de ser canonizado. Haverá outros que, de fato, terão condutas culposas, de fato, que não observam deveres de cuidado, que, intencionalmente, querem produzir danos. Mas isto não é necessário nesse contexto de análise. E aí, apenas para lembrar, alguns ordenamentos textualmente dizem isso. 2087, do Código Civil Italiano, tutela das condições de trabalho. O empreendedor, o empregador, é obrigado a adotar, no exercício da empresa, as medidas que, segundo a particularidade do trabalho, a experiência técnica, são necessárias a tutelar a integridade física e a personalidade moral do prestador de trabalho empregado. Lá é textual, mas para nós não é diferente, porque não pode ser diferente. Isso é da própria essência do direito do trabalho. E vejam, inclusive de acordo com a técnica. O que quer dizer? Este conceito de nexo nomológico, ele é dinâmico. Se evolui o estado da técnica, o empregador tem de evoluir junto e adquirir a tecnologia mais protetora, a tecnologia que protege melhor. Se ele não faz isto, ele pode ser responsabilizado. Pulo as outras e dou só mais um exemplo. Existe uma competência da vítima, também um postulado que Jacobs nos traz dentro desta sua visão funcional. Luiz Greco olha, obviamente, pelo lado do advogado de defesa. Exime de responsabilidade o agente se a vítima contribuiu diretamente para a consecução do resultado naturalístico. Então, alguém está sendo carregado na caçamba de um automóvel, tinha um aqui agora, quando eu cheguei, e resolve querer surfar, se equilibrando em pé quando o veículo está em movimento. Aí ele cai e morre. O condutor responde, diz Luiz Greco, não, a competência é da vítima. Aí os senhores vão me dizer, bom, isto pode ser operacionalizado para aquelas teorias do ato perigoso. E aí ninguém mais responde, pelo contrário. Por quê? De novo, quando eu falo em teoria do ato perigoso, eu preciso ter, mesmo no direito penal, um cuidado. O consentimento não é admitido de modo algum se o ofendido aceita, conforme os seus princípios e critérios, o evento lesivo, mas aquilo que o cerca não está sob seu controle. Percebem? Porque seria o mesmo que, por exemplo, admitir o convencimento válido para uma ação criminosa de uma pessoa incapaz, de uma criança, de compreender as consequências do que se passa. Então, nós podemos, exatamente, compreender que no direito do trabalho, onde há uma multifatorialidade, os acidentes e as doenças do trabalho, geralmente, não decorrem apenas de um fator, mas de vários que estão sistematicamente entrelaçados na atividade econômica, estes riscos concorrentes não permitem, de modo algum, que se possa falar em exclusão de responsabilidade. A competência da vítima não atua se há riscos que ela não domina. E, portanto, o ato perigoso não pode ser utilizado nestas circunstâncias. vejam, portanto, como casos que são recorrentes na nossa jurisprudência podem ser, a meu ver, melhor resolvidos, inclusive, a partir desta abordagem mais funcional do direito do trabalho nesta específica circunstância, responsabilidade civil. Estamos trabalhando os institutos de direito civil, mas trazendo a funcionalidade própria do direito do trabalho, do contrato individual do trabalho, da empresa, inclusive, mas na perspectiva da sua função social em relação ao trabalhador. E concluo, porque aqui me disseram conclusão. Vejam que eu sou obediente. E concluo com um poema, o pessoal brinca que eu sempre trago um poema, é que eu não quero cantar, que todo mundo vai... Aí todo mundo vai embora. Então eu trago um poema que fica melhor. O Jorge canta. E tem outros... Hoje, por exemplo, houve aqui uma bela cantoria que eu vi pela internet do professor Bezerra. Eu vou declamar. Esta aqui é do Drummond de Andrade em um livro chamado Verso e Prosa de 67. Vejam o que ele diz. O homem será feito em laboratório, será tão perfeito como no antiguário, rirá como gente, beberá cerveja deliciadamente. Liberto da herança do sangue ou do afeto desconhece a aliança de avô com seu neto. Pai, macromolécula, mãe, tubo de ensaio, hiperomine a sécula, livre, papagaio, sem memória e sexo, feliz, por que não? Pois rompeu o nexo da velha criação. Eis que o homem feito em laboratório, sem qualquer defeito, como no antiguário, acabou com o homem, com H maiúsculo, bem feito. A dogmática jurídica tem uma função científica inescusável, mas a dogmática jurídica não pode ser, para o juiz, a morte do homem que está por debaixo da toga. Muito obrigado. Obrigado.